Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Estão conseguindo fazer as atividades ao longo da semana? Vamos iniciar mais uma semana, nossa semana de atividades, nossa aula de português vai se iniciar agora e nós vamos iniciar fazendo a oração, pedindo para que Deus abençoe todos esses dias da semana que Deus venha abençoar as nossas aulas, o aprendizado de vocês que também é muito importante nós estamos com muita saudade, cada dia que passa a saudade aumenta mais então vamos pedir a Deus, continuar pedindo a Deus para que tudo isso passe, para que a nossa vida volte ao normal então vamos fazer esse momento, fazer aquela oração do Espírito Santo para que Deus venha abençoar a nossa semana, abençoar o nosso dia então coloque a sua mãozinha sobre o seu coração e repita comigo Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a minha própria santificação então nós precisamos pedir sim a Deus, para que Deus venha nos inspirar, venha nos conduzir pelo melhor caminho conduzir os melhores pensamentos, que possam sair as melhores palavras da nossa boca nunca magoar o nosso colega, o nosso próximo, o nosso irmão ou alguém da nossa família que nós venhamos ter sempre bons pensamentos, afinal os bons pensamentos, eles atraem as coisas positivas então se pensamos positivo, coisas boas irão acontecer então que não venha nenhum pensamento ruim, que não saia palavras desagradáveis da nossa boca e que todas as nossas ações, elas possam ser sempre direcionadas pelo Espírito Santo, tá bom? então eu desejo uma excelente semana para você, para a sua família que a sua casa seja derramada o churro de bênçãos, tá bom? então vamos iniciar nossa aula, nossa aula de português é referente ao nosso módulo, isso mesmo nosso módulo 3, vamos dar uma rápida recapitulada na nossa última aula, para que a gente possa relembrar algumas situações então nós vamos iniciar nossa aula de hoje na nossa última aula, nós trabalhamos na página 32 que foi a letra C, isso mesmo nós trabalhamos na capa desse livro o rato da cidade e o rato do campo trabalhamos o som da consoante C e também ficaram algumas atividades vamos lá, o que é que vocês iriam fazer? o item A, vocês iriam apenas dizer quais são os amigos que aparecem na capa do livro aparecem os ratinhos eu já recebi as atividades de vocês então nós vamos só dar essa recapitulada olhar, para que a gente não possa para que a gente venha relembrar e dar continuidade na página 32 vocês iriam apenas colocar os nomes de quem era que aparecia na capinha do livro na capinha do livro a questão 2 ia circular a letra C a consoante a sílaba em algumas outras palavras aí nós passamos aqui pela página 33 que vocês iriam o rato da cidade decidiu conhecer a casa do amigo do campo o som da letra C nas sílvas destacadas é igual ao som da letra C de qual palavra então vocês iriam marcar que SIR quais vogais acompanham a letra C nas sílvas que foram destacadas nessas palavras as vogais E e a vogal IR questão 4 o som da letra C nas sílvas destacadas é igual ao som da letra C de qual palavra então está se referindo a essas palavras caminhão coragem acordar cuica então o som dessa letra C cidade ou campo tem o som de campo e quais são as vogais que acompanham nessas palavras a letra C as vogais A a vogal O e a vogal U exatamente assim vocês iriam responder ok aqui na questão número de 34 na questão de número 1 vocês iriam observar as orientações iriam pintar as partes as palavras de acordo com as orientações na página 35 que é a nossa aula de hoje vogal mais S nós já trabalhamos esse esse conteúdo mas hoje nós vamos rever um pouco mais afinal nós estamos sempre nesse processo ver o conteúdo novo mais na frente a gente vai rever ok e aqui diz assim observe a imagem abaixo nós temos a imagem aqui um ônibus essa imagem o ônibus trafegando na rua podemos observar o que algumas árvores acredito que vocês estão vendo acompanhando o livro de vocês lembrando que vocês devem colocar a data de hoje tá ok coloque a data qual é a data de hoje a data de hoje é 26 ó 26 por 10 de 2020 você já coloca aí a data de hoje lá na sua atividade lá em cima aqui nessa parte aqui do ladinho é importante você estar colocando a data coloquem a data e vamos iniciar o conteúdo vogal mais S qual é o som vocês observem que nessa situação nós até trabalhamos lá no caligrafia vogal mais S A mais S E mais S I mais S O mais S e U mais S como é que nós pronunciamos nesse caso onde nós formamos sílabas a vogal ela estava vindo antes da consoante em outras situações que nós até já estudamos e falamos quem é que vinha antes quem vem antes vem a consoante e depois vem a vogal que nós formamos também a sílaba nessa situação já é o contrário a vogal vem antes e em seguida vem a letra consoante A mais S As E mais S Es I mais S Is O mais S Os U mais S Us como vocês estão nesse processo de aquisição de aprendizagem da leitura e da escrita então sempre é importante a gente ficar tocando nesse mesmo assunto pronunciando o som das sílabas das palavras e é importante o que? que vocês também façam esse acompanhamento quando nós estamos aqui falando que vocês também possam estar aí em casa repetindo vamos lá por exemplo algumas palavras nós vamos trabalhar aqui algumas palavras e vamos fazer a leitura por exemplo aqui na palavra nesta palavra é possível ver nesse caso tem o B e o S como algumas crianças ainda tem dúvidas tia como é que eu pronuncio quando tem esse S aqui nós vamos pronunciar dessa forma bis bis para que possa ser identificado o som do S bis coito se eu girar o S fica bicoito mas o correto é bis coito sempre é importante pronunciar de forma correta vamos outra palavra por exemplo a palavra esta palavra aqui vem bem aqui no início o S então vamos lá escuro escuro nós sempre puxamos o S esse som es e tem um puxadinho para que a gente possa identificar o som o som o som do S ok e assim acontece nas palavras quando vem as es is os os palavra espada espada quando nós falamos dessa forma nós conseguimos identificar o som e se você por exemplo for escrever se você for escrever e você pronunciar de forma correta você terá muito mais chances de escrever a palavra corretamente se você falar muito rápido principalmente vocês que estão no primeiro ano inicial estamos ainda aprendendo as letras o som então é importante falar pausadamente falar com calma para que você consiga distinguir o som de cada uma das letras por exemplo a palavra agostó agostó para que a gente possa ver quando for escrever identificar o som do S de cada uma dessas letras principalmente nessas palavras onde vem o S acompanhado do S a vogal com o S as 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 os 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 então vamos lá observe a imagem item A você usa ou já usou um meio de transporte retratado na imagem acima aqui nós temos um ônibus você aqui está perguntando se você usa ou se você já usou vamos continuar B escreva no espaço abaixo o nome desse meio de transporte vamos lá o nome desse meio de transporte olha observe aqui essa palavra ônibus o US ele aparece lá no final o U ele aparece bem aqui no final ônibus bus tem que puxar esse sonzinho para que você consiga identificar que no final existe a letra S se eu tirar o S vai ficar ônibus então o correto é ônibus contorne a sílaba com a letra S na palavra que você escreveu qual a posição da letra S na sílaba que você contornou aí você vai você vai vai marcar contorne as palavras que possuem a letra S no final da sílaba observem que aqui está pedindo para a questão 2 que você contorne as palavras onde tem a letra S no final da sílaba ok quando o S ele vem lá no final da sílaba não é no final da às vezes faz a leitura e não observa o que é que está dizendo a questão no final da sílaba não importa se a sílaba ela está é o a sílaba medial a sílaba final ou a sílaba inicial não importa está pedindo que seja contornado as palavras que o S aparece no final da sílaba ok então vocês vão ler essas palavras façam a leitura e observe aqui nós temos a palavra sofá a palavra óculos lápis sol selo e paraquedas então você vai observar e vai contornar nessa página aqui 36 nós temos questões 3 e iniciando a questão 1 novas atividades irão observar algumas palavras foram separadas em sílabas e essas sílabas estão embaralhadas o que é que você vai fazer você vai escrever de acordo com a numeração aqui da indicação e formar palavras questão 1 escreva o nome de cada uma das imagens abaixo nós temos escada escada estojo vestido e fósforo observem que todas essas palavras vem a vogal mais o S a vogal mais a consoante S na página 37 nós vamos falar um pouquinho sobre poema que nós já estudamos lá na página vocês lembram o poema a casa isso mesmo nesse poema aqui a casa e aqui nós vamos fazer o seguinte você lê o poema a casa sobre a amizade entre o tijolo e o cimento que juntos construíram uma casa você estudou também que os poemas os poemas os poemas eles apresentam o que? eles apresentam rimas nós podemos observar no texto no poema a casa que nós encontramos muitas rimas o poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos cada estrofe é constituído por versos que sugere ou invoca rima beleza ou sensibilidade ou seja o poema ele é ele vem acompanhado de que? de rimas o seu texto ele é formado se nós olharmos aqui nesse poema a casa nós podemos observar como é que o texto ele está organizado estrofes e versos vai formando as estrofes e os versos então vamos continuar aqui você estudou que os poemas podem apresentar rimas ou seja aquelas palavras que apresentam o mesmo som nas suas sílabas finais agora chegou a sua vez de ser poeta você vai completar um poema com palavras que rimam para fazer parte de um livro de poemas o que é que vocês vão fazer? nós não vamos formar esse livro por quê? porque nós não estamos juntos então cada um vai fazer o seu e vai nos enviar com as atividades vamos lá destaque a página 5 do material complementar vamos lá a página vamos lá na página 5 essa página aqui você vai aqui no final do seu livro no módulo 3 ok? você vai destacar e você vai completar o poema um cavalo marinho com o meu aí você vai colocando as palavras que rimam por exemplo será um cavalo marinho ele rima com a palavra por exemplo carinho aí ó se eu colocar carinho vamos ver como é que fica um cavalo marinho com o meu carinho uma estrela cadente aí você vai colocando as palavras que rimam com essas palavras que estão em destaque por exemplo marinho cadente queijo pescador faço e você vai colocar formar as rimas as palavras que rimam destaca e nos envia lá como atividade aqui diz em seguida veja as palavras destacadas você deverá pensar em palavras que rimem com elas você vai lá para encher as palavrinhas aqui no final você vai completar lá está orientando como é que você vai completar o poema e aqui você vai dizer como você conseguiu produzir o poema se foi legal se foi mais ou menos ou se não foi aí você aqui diz ajudei meus colegas na produção como nós não estamos não vamos ter essa oportunidade de fazer todo mundo junto vocês não precisam marcar essa última partezinha aqui que é uma parte que seria feita no coletivo todos juntos ao final da atividade se vocês nem quiserem destacar mas seria interessante destacar e colocar aqui lá a página assim que vocês destacam e podem grampear ou colocar um pouquinho de cola para ficar tudo junto aqui a atividade ok então quando terminar também coloquem o nome é importante colocar o nome de vocês e nós vamos terminando por aqui eu espero que vocês tenham conseguido compreender o som da vogal vogal mais S e nós ainda vamos continuar trabalhando esse assunto e vai dar tudo certo ok um beijo e até as nossas aulas de amanhã de terça-feira